Ele me ordenou Meu coração acelerado, quase soltei o réu Cansado estou, a tempestade não cessava Minha angústia aumentava, mas algo inesperado No horizonte se mostrava De repente mudo o foco, não olho mais pra trás Encaro o mar à frente e vejo alguém caminhar Sobre as águas uma voz ressoa Cheia de amor e paz Tenha bom ânimo, não tem, mas sou Jesus Que te ampara Quando achei que soltaria o remo, ele apareceu Quando pensei em desistir, no barco ele entrou Ele sempre esteve, esteve ao meu lado Minha fé lhe fortaleceu O nome dele é Jesus de Nazaré Que a tempestade acalmou Aumentou a minha fé Provando o seu poder Com ele ao meu lado, nada mais temerei Agora eu posso ver Agora eu posso ver Com ele ao meu lado, nada mais temerei De repente mudo o foco Não olho mais pra trás Encaro o mar à frente e vejo alguém caminhar Sobre as águas uma voz ressoa Cheia de amor e paz Tenha bom ânimo, não tem, mas sou Jesus Que te ampara Quando achei que soltaria o remo, ele apareceu Quando pensei em desistir, no barco ele entrou Ele sempre esteve, esteve ao meu lado Minha fé lhe fortaleceu O nome dele é Jesus de Nazaré Que a tempestade acalmou Aumentou a minha fé Provando o seu poder Com ele ao meu lado, nada mais temerei Agora eu posso ver Agora eu posso ver Com ele ao meu lado, nada mais temerei Com ele ao meu lado, nada mais temerei A 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